O que é o nome de Jesus? Que a paz entre agora, que a alegria entre agora, que a certeza da benção, que a certeza do milagre, aconteça agora em cada coração, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, invada cada vida, cada coração, imponendo o nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, abençoamos esta igreja, abençoamos esta igreja, para que ela cresça, para que outras igrejas surjam nessa região, para a glória do teu nome, para a exaltação do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.